Eita! Eita! É, bing, 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 coelho ricochete. Bah! Tu lembra disso aí? Não. Não. Eu tenho que te mostrar depois. Eu preciso ser sincero. Cara, como eu tenho... Coelho ricochete Cara, tu não conhece isso, cara Ah, tá, é que eu sou um pouquinho mais novo, né Apesar de ter a aparência de ter uns 50 anos a mais Não, não, não Mas eu quero o assunto, vamos lá Vamos falar da pauta, o que é a pauta? Lembra que a gente tava comentando antes sobre Ela não é atriz pornô Não, ficou engraçado, vamos falar da pauta Parece que a gente é organizado, que o negócio começa Tem início, meio e fim Não, e não é, né? Tem pauta, a gente só não segue A gente escreve os negócios e não vai, né? Começa a puxar um fio de novelo e vai pra outra ponta Não, mas deu o seguinte, lembra que a gente tava falando antes Que é um assunto aí que vai rolar nos próximos episódios Ou sei lá se não vai ser antes, enfim, a gente não sabe a ordem Porque isso aqui é um surubão, né? Nós vamos falar de atrizes pornôs, eu, na verdade, né? Que o cara aqui mais Nas coisas, o mais devaneado das ideias A gente já sabe que vai ter uma edição pesada Aqui em cima Sim, pra tirar o que eu acabei de falar Então, o que eu queria falar? Como a gente falou sobre pessoas estrangeiras E tal, né? Mundo afora Ou seja, pessoas no estrangeiro E não no nosso país O que que eles comentam a respeito do Brasil? O que que é vendido aqui no Brasil há muito tempo? O que? O que? Tu não sabe? Bundas Bundas? Peitos Carnaval Ah, eu pensei que era caipirinha Olha, é meio inocência Gente nua É isso que é vendido E aí o pessoal acha que o Brasil A mulher brasileira tem pegada lá fora, né? É, mas sabe, né? Tudo com a conotação de que aqui só tem mulher chibunga Vagabunda e não sei o que É mesmo, cara? É, esse é o lance É isso que se fala Eu não sei se você sabe Eu nunca saí do município, né? Onde eu moro Então, internet é uma coisa que eu não Minha família não deixa, né, cara? Eu nunca teve esse investimento, né? Minha família me assenta Mas não deixa eu olhar a internet Foi ótimo Foi ótimo Então, eu Cara, eu vivi, né? Na beira do rio, né? Aquela pegada Tainha Tainha assada na Na grasa É, na Na folha da bananeira É uma vida mais rudimentada Foguete de mentos é coisa de fresco pra ti É capinar, né? Eu descansava capinando Nossa Sim Mas se não é meio to name na pegada? É meio to name Tenta, né? A gente tenta ser o to name Aquela coisa meio aborígene Meio selva Meio índio Meio engana Jones Porque não é indiana, né? Engana Jones É, engana Jones É, é meio isso Na verdade eu tô tentando enganar É, é isso aí Tá, seguinte A galera fala sobre o Brasil O que é exportado? O que saía daqui anos 80? 70, 80 e 90 Qual é que era a exportação Do cartão postal do Brasil lá fora? Bundas, peito Prostituição Mulheres nuas ou seminuas na praia Aí uma coisa que lá fora Não se vende de jeito nenhum É só aqui que tem Fio dental O fio dental No... O fio cheiroso Aquele no... Aliás, é feio Aqueles biquíni das americanas, né? Eu acho Aquela coisa Ah, tira toda o... Parece da De Sunga, né? É, parece um parquinho Sabe aquele parquinho fedorento? Aquele que tu tem medo De entrar na roda gigante Parece que a coisa vai cair Sim Não tem graça Ah, é coisa feia, né? É tipo cair de moto, né? Como ver uma americana Que eles acham lindo, né? Que as mulheres... Tá, boa É Mas tu sabe que tá mudando, né? Boa Se tu olhar Tem um canal ali Que eu não vou falar o nome Porque eu não vou dar crédito pros caras E eles não me patrocinam, né? Começa com X? Não, 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 não Agora eu tô falando de um canal E termina com vídeos Um canal que tá... Não, não, não Mas é um canal que tá ali na... Nosso querido Utoba E que se tu procurar Ele começa com... Ele repete duas consoantes Eu não vou falar Deixa assim E aí tu olha o estilo de modelos hoje Americana, europeia Eles aceitaram hoje Que existem mulheres diferentes Então tem plus size No meio das minas magrela Tem as minas com corpo voluptuoso Tipo mulher brasileira Sabe? Uma mulher que tipo Tem cintura Corpo o quê? Voluptuoso Uma mulher que tem formas assim Aquela forma que o brasileiro gosta Entendeu? Sim Cintura fina Quadril largo Mas sem objetificação da mulher Até porque quem objetifica São essas minas do funk aí Cara, puxando pra culinária Vai dizer que o Brasil não é top? O Brasil é top demais Hã? Aí vem o hot dog americano Chato pra caralho Um pão com uma salsicha Que é tchua e mostarda Não, ou só salsicha Sem vergonha E ketchup E deu E aí o brasileiro vai comer Não, não Grumetiza tudo É, e fica bom O sushi daqui garanto Que é muito melhor Muito, cara Diz que o japonês Quando diz que não tem nada a ver Com o sushi O japonês odeia cream cheese A gente adora Graças a Deus Que é assim Pizza A pizza, cara A italiana Se come Que aliás, né Boldi Tu tem uma pegada italiana e tal Diz que a pizza brasileira Meu, a paulista Dá de relho neles Não, cara Quando tu vai pros Estados Unidos E eles conhecem a pizza brasileira Eles entendem Por que a gente come de garfo e faca Por que tu não consegue comer com a mão Porque o certo da pizza É comer com a mão Em qualquer lugar do planeta É só aqui que a galera Come de garfo e faca Por que? Aí, agora eu vou ter que falar De uma coisa que me irrita O nosso povo Aí é geral Recheio Pizza não é recheada, pô É a cobertura, caramba Recheio é o que tá dentro Verdade Cobertura, cara Verdade Aprendi Porra, sabe Irrita a falta de nexo Falta de cognitividade Pra falar a palavra Recheio é dentro, né Recheio é dentro, cara É que nem tu pegar, por exemplo O que que tem recheio dentro? Um Kit Kat É um chocolate Não Tu é recheado Ui Ele é recheado, né Mas o que que eu queria falar Sobre a exportação Dos cartazes Do cartão postal brasileiro É sempre mulher Era, né Mulher Semi-nua ou nua O que que o europeu O americano Pensa do Brasil Que todo mundo anda pelado aqui Que isso aqui é uma selva Todo mundo tá de tanga Ou sem nada As deva Cortando mato a facão E usando instrumentos rudimentares Eles acham que não tem edifício Que não tem nada Ou seja Eles tiram a gente pra um povo primitivo Que nem eu falei aí Num episódio sobre sociedade agrafa É um bando de neandertal Na era da pedra Tu falando assim Eu fico com a impressão De que é só a gente Que olha as coisas de fora Eu acho que talvez, né Porque o brasileiro gosta De puxar o saco do americano, né É, o brasileiro é paga-pau De americano Que eu acho ridículo Se tu perguntar pra um americano Onde que é a Amazônia Qual é a capital do Brasil Primeiro que eles vão achar Que é deles É, já começa por aí Então Só vai ter o nível De conhecimento deles Em relação ao nosso Eles acham que o Brasil É a Amazônia e Rio de Janeiro E eles acham que o Rio de Janeiro É a capital, né E aquilo ali E que tá do lado da Amazônia E que o resto é selva E que tudo é uma Amazônia, né E que o resto é selva É Tirando o Rio de Janeiro Que é o único lugar civilizado do Brasil Mas aí nada contra o Rio de Janeiro Nada contra a Amazônia Muito pelo contrário Adoramos esses lugares Inclusive eu quero muito conhecer a Amazônia Que eu acho que é um lugar assim Que todo o brasileiro deveria ir lá Justamente pra aprender A respeitar a nossa mata Tu sabe que um colega meu de trabalho Comentou Que foi até a Amazônia Porque tem um familiar trabalhando lá Foi transferido Questão de empresa e tal E aí ele foi pra matar a saudade e tal Desse familiar Chegando lá Ele disse Foi preparado pra passar uma semana Ficou dois dias Achou um saco Sério? E voltou Diz que não tem nada Não tem nada de bonito É úmido pra caramba E quente Quente Úmido Cara Terrível Diz que foi terrível Em dois dias ele deu tchau E voltou Matei a saudade Mas cara, beleza Vamos dizer assim A experiência pra ele não foi legal Mas eu igual quero conhecer Cara Eu acho que assim Antes do brasileiro Aí agora vem aquela coisa Que a gente fala do Senna O Senna foi um dos brasileiros Não sei se foi o único Mas foi o que nós dois Temos em comum Que a gente sabe Que ele batia no peito Pra tirar essa síndrome de vira-lata Que o brasileiro tem De sempre o que é daqui Não presta De sempre que o daqui É ruim É nos outros lugares Que as coisas funcionam Que não Cara A gente já falou Tem coisa que funciona aqui Tem coisa que dá certo Nosso país é tri Nosso país é rico A gente tem problemas políticos E é isso que a gente tem que aprender A controlar e contornar Rebolar Mas fora isso É um país excepcional De se viver De gente bonita De gente com variação No pedigree Como eu gosto de brincar Tu olha pra uma pessoa Uma é alta A outra é baixa Uma tem um biotipo aqui Ou seja, cara Todo mundo aqui consegue se virar Todo mundo aqui consegue se arranjar Achar uma mulher querida Bonita no conceito Que quer A mulher quer achar o homem O homem quer achar O homem também acha A mulher quer achar A mulher também acha Concordo Tá tudo feliz, cara Até a travesti é linda aqui, cara É, verdade Até os travesti daqui São lindas E tu olha as de fora Às vezes são umas coisas Meio caídas, meio escrontas O Brasil é bem mesclado, né Cabra Nossa Até o cachorro, cara Caramelo é bonito, cara Eu tenho Cachorro caramelo Cachorro caramelo é bonito, cara Aqui é bonito E lá fora não, cara Basta tu dar a ração certa E o bicho fica legal, cara Pra te ver E aí detalhe Aí a galera vem falar Que aqui que as mulheres Estão peladas Que as mulheres estão nuas E tal Cara, já conheceu Uma tal de praça lá Que é tipo o Central Park Da Alemanha Ah, na Alemanha Na Alemanha Não, eu nunca saí daqui É, tá, pois é Que coisa triste, né Eu também não, cara Eu ainda não fui pra Alemanha Já fui pra Itália Em breve vou voltar Se tudo der certo E trai novidades E trai verdades a respeito Então como já é uma informação oficial Que eu vou mesmo É, eu vou querer essa tua ótica, cara Porque já que eu não posso viajar Sair, conhecer outros lugares Eu uso, né Os teus olhos São os meus olhos Ô, louco Que coisa Então eu vou doar as córneas Então Saiba disso E aí tem uma praça Lá na Alemanha Que é tipo o Central Park deles E a galera vai lá E fica peladaça Total Pode? Sim Liberado? Sim E não interessa Idade Não interessa Cor, credo Religião Caramba, quatro Não, tu vai lá e tira total Fica como tu veio ao mundo Que aliás Tu gosta desse tipo de coisa, né Eu curto Eu sou meio Cara, tu vai dar uma passadinha na Alemanha, né Se tudo desse certo, sim Mas vai ser difícil, né, cara Porque daí lá tem que ter visto, né Ah, tu não pode Tu não pode fazer essa visita Pra quem não sabe Pra ir pra Itália Devido às relações Sabe, né Línguas latinas O povo europeu lá Que fala Que veio do latim vulgar Então Aí, ó Vamos lá pra um pouco de cultura agora Vamos Momento cultural Eu adoro Momento cultural Fala Fala que tu Eu adoro o que, né Cara, eu adoro te ouvir Coisa linda, né Coisa linda de viver Obrigado Obrigado por compartilhar com a galera Esse momento épico Selvagem Cara, todas as pessoas que falam Francês Italiano Português e espanhol Saibam que todas essas línguas Vieram do latim Por isso que a gente chama De línguas latinas Tudo que acabou se transformando Nessas línguas hoje Vieram do latim vulgar Ou seja Vamos resumir a história bem, tá Quem quiser dar uma aprofundada Dá uma gulgada E dá uma pesquisada A língua latina O latim já foi a língua principal Do planeta por um tempo Assim como hoje é o inglês Por causa dos americanos Na segunda guerra No futuro vai ser o mandarim Por causa da China Quando dominar o mercado econômico O mundo vai ter que mudar A língua do inglês Pro mandarim Fato Vamos ter que aprender ideograma Vamos ter que quebrar o nosso cérebro Pra aprender uma cultura diferente E uma linguagem Que é tão diferente quanto Então nesse período Os latinos dominavam tudo Com persas, sumérios E assim vai indo Toda essa galera Que depois virou marrocos, turquias, escambal O que que acontece? O que derivou do latim Do que sobrou dele Para cada lugar Onde essas pessoas Que eram bárbaros Eram camponeses Eram pessoas de batalha Ou pessoas de campo Agricultores Eles migravam pra outras regiões Amando do clero Senhores feudais E assim vai indo lá Aquela galera que mandava Aí tu inclui religiosos Reino Aí o pessoal foi começando a expandir E devido a essas mudanças de lugar Perdia-se o que era A essência da língua latina E começava-se a se derivar A língua Assim como a nossa língua Também sofreu Até hoje Sofre alterações Tá Na 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 O que que ocorreu é O latim É É originário Dessas línguas Como eu falei Espanhol Francês Português Italiano E se tu parar pra analisar bem Tem muito falso cognato Aí agora eu vou pra uma Vou pra uma ponta Falso cognato Tu consegue deduzir o que é falso cognato? Não, não sei nem quem é falso e nem quem é o cognato Aliás, é falso cognato se eu não estou enganado É no masculino essa palavra Falso cognato é a primeira coisa que tu tem que estudar Quando tu vai aprender uma outra língua latina Mas às vezes isso ocorre também no inglês, tá? Por quê? O inglês tem uma força muito forte Uma força muito forte não é uma boa expressão, né? Ela vem de duas línguas no inglês O germânico, tá? O alemão Da época aquele bem bárbaro E teve influências do francês Tanto que a palavra Avenue é uma palavra que se diz em inglês Mas vem do francês e ela é falada E escrita do mesmo jeito nas duas línguas Avenue é avenida Os americanos não tem uma palavra pra avenida e pegaram do francês E o inglês, será que ele tem essa puxada Do alemão? Porque eu noto que ele tem uma... Cara, o inglês é uma língua que evoluiu Do germano bárbaro Dá pra perceber que a língua inglesa Ela tem muitas coisas parecidas pra alemão E aí o que aconteceu com essas línguas Latinas é que cada um que foi pra suas províncias Ele pra suas regiões acabou falando com aquela galera Daquela província e acabou Modificando a sua língua, tá? Então criou, acabou se... Tipo assim, criou-se um dialeto diferente Vindo do latim Eles chamavam na época de latim vulgar Acabou que essa galera fechou ali a sua nação Com o tempo E aí criaram, deixou de ser uma província E virou a sua nação Virou o seu povo E acabou que aquela língua acabou Alterando tanto a ponto de não se parecer mais Com o latim originário Aí por isso que nós temos as derivações E aí o falso cognato Que é o que eu queria falar É o seguinte A primeira coisa que você tem que aprender É uma palavra em português como Espeta em italiano Que pra nós é o ato de espetar algo De fincar uma, sei lá Uma barra de aço ou de madeira Em um corpo de carne Carbono e hidrogênio e moléculas de água Olha É, vamos pra outra Vamos longe na história Então, o espeto é o seguinte Em italiano ele significa escute Escute É Assim como se tu falar toda hora Fica, fica Em italiano vai só mal Porque fica lá pra eles É a palavra que significa Farei uma fofoca Talvez quando Assim que tu chegar da Itália E tenha ficado os resquícios da língua Tu vai chegar pra mim e vai dizer Me espeta Não pode acontecer? Pode, pode É, pode Acho que é isso aí, né, cara? É isso aí Acabamos de contribuir Tem esclado, tu? Chupits My bags Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau